Olha, gente, o governo está estudando um auxílio-aluguel para que mulheres vítimas de violência doméstica consigam deixar os agressores. Isso é tão importante. O objetivo seria ajudar a quebrar o ciclo de agressões e evitar novos casos de feminicídio aqui no DF. É uma força-tarefa que está sendo pensada para isso. Uma forma de combate que traz condições para essa mulher caminhar livre. Vou falar com o Yuri Askar aqui para saber como é que vai funcionar isso, se já existem diretrizes para esse auxílio-moradia, auxílio-aluguel, hein, Yuri? Bom dia para você. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. O governo ainda faz os cálculos, né? E por isso a governadora em exercício Celina Leão aproveitou uma sessão em homenagem às mulheres da segurança pública na Câmara Legislativa para já dar um spoiler do que o grupo de trabalho de combate à violência contra a mulher, de combate ao feminicídio, que começou os trabalhos no dia 9 de fevereiro, já tem de ideias. Entre essas ideias está exatamente um auxílio-aluguel para as vítimas de violência doméstica, porque esse grupo de trabalho já identificou que um dos grandes problemas das mulheres vítimas de violência que impedem essas mulheres, às vezes, de fazer a denúncia ou de tomar a iniciativa de poder romper com esse relacionamento violento é exatamente a falta de dinheiro, a dependência econômica desse agressor. Então, com a garantia de que o governo possa ajudar por um tempo, seria aí um período fixo, determinado, ainda está em estudo que período seria esse, qual seria a quantia, né? E também o governo avalia quantas mulheres precisariam desse auxílio também. Então, o governo faz as contas nesse momento para poder, em breve, chegar, bater o martelo em como seria esse auxílio para conseguir incentivar as mulheres a fazer as denúncias, a romper esse ciclo de violência, conseguindo, pelo menos, pagar um aluguel para recomeçar a vida. Neila? Obrigada, Yuri. A gente sabe que uma das tentativas também é trazer um auxílio para filhos que perderam a mãe pelo feminicídio para que eles possam ter um rendimento aí. A gente vai atualizando essa informação à medida que ela for crescendo.